Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre biomecânica da coluna vertebral. Quando a gente estuda anatomia, a gente começa estudando todos... A primeira coisa que a gente estuda quando a gente está estudando anatomia, então, quando começa a estudar anatomia pelo método tradicional, é estudar conceitos de posição anatômica, planos e eixos anatômicos e tudo, e depois a gente vai para os sistemas. O primeiro sistema, normalmente, que a gente estuda é o sistema esquelético. E a gente pode perceber, já quando a gente estuda anatomia, que todo estudo de anatomia sempre é crânio, caudal, médio, lateral. Então, normalmente, no tradicional, a gente estuda. No método tradicional, a gente estuda primeiro o sistema esquelético, depois o sistema articular, depois o sistema muscular. Ou seja, primeiro a gente sempre estuda o aparelho locomotor. Por que o aparelho locomotor em primeiro? Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente vai ver é a parte estrutural. Então, normalmente, muitos nomes que vão ser dados depois a sistema arterial, sistema cardiovascular, de forma geral, sistema respiratório, sistema nervoso, eles são derivados, então, desse sistema esquelético. Então, por isso, faz todo sentido a gente estudar primeiro o sistema esquelético, depois essas origens desses nomes aí, depois a gente vai estar estudando. Então, quando a gente estuda o osso, por exemplo, a gente vai estudar o nome de todos os ossos, depois a gente vai estudar a artéria, radial, veia, radial, nervo, radial, ou seja, tudo correlacionado com aquele osso. E quando a gente tem essa noção, então, topográfica do sistema esquelético como um todo, a gente consegue estudar e fazer essas correlações de topografia, ou seja, de posicionamento, de como aquela estrutura está posicionada, então, aos outros segmentos, se ela é mais anterior, mais posterior. Então, a gente tem todas essas relações. Quando a gente começa a estudar o sistema esquelético também, a gente começa a estudar o sistema esquelético crânio, ou seja, o sistema esquelético axial, crânio, depois coluna vertebral, costelas, externo, e depois a gente parte, então, para cinturas e para a esqueleto perpendicular. Então, todo estudo nosso sempre é crânio, caudal, médio, lateral. Então, a gente já começa estudando crânio e coluna vertebral, para depois a gente estudar, então, cinturas, depois a gente estudar esqueleto apendicular. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, antes da gente falar só de anatomia, ou só de biomecânica, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente está estudando, então, a gente tem que saber qual é a função básica da coluna quando a gente pensa, então, em biomecânica, já que a gente vai estar falando de biomecânica. Então, a coluna, ela vai ser formada por 34 vértebras, dessas 33 vértebras. Dessas 33 vértebras, então, a gente vai ter segmentos fixos e segmentos móveis. Beleza. Só que quando a gente está estudando, então, a coluna vertebral, a gente tem que saber que a coluna vertebral, ela tem funções, como conjunto, como coluna, como um todo. Então, tem função de proteção. Proteção de quem? Quando a gente fala, então, do esqueleto axial, ele é a única parte do nosso esqueleto que tem alguma função protetiva. No caso, aí, nosso crânio, nossa calota craniana, tem função protetiva, então, do nosso encéfalo. E a coluna vertebral tem uma função protetiva relacionada, então, com a nossa medula espinhal, que passa por dentro, então, de todos os forames vertebrais, de quase todas as vértebras. Isso a gente vai estar vendo depois. E ela também tem uma função biomecânica extremamente importante através das nossas curvaturas fisiológicas, que a gente vai estar vendo depois, das nossas lordoses e das nossas cifoses, que é de dissipação de forças. Dissipação de forças descendentes, relacionadas, então, ao peso corporal e as forças que esse peso corporal vão exercer, então, de cima para baixo. E depois de todas as reações do solo a esse peso corporal. Então, para toda força de ação, a gente vai ter uma força de reação. Então, quando a gente pensa, então, em segmentos da coluna vertebral, em anatomia, a gente divide essa coluna vertebral em cinco segmentos, como a gente pode estar observando aqui. A gente vai ter o segmento cervical, que vai ser formado por sete vértebras cervicais. Então, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Sendo que C1 e C2 são classificadas como vértebras atípicas, mas, num conjunto aí, a gente vai ter, então, sete vértebras cervicais. Duas vértebras atípicas, C1 e C2. Atlas, C1. Axis, C2. E depois de C3 e C5, vértebras cervicais típicas. Depois, a gente vai ter um conjunto de doze vértebras torácicas, ou a gente pode chamar também de vértebras torácicas ou vértebras dorsais. Tanto faz. Então, a gente vai ter de T1 a T12 ou D1 a D12. Lembrando que quando a gente vai dar a nomenclatura, a gente sempre coloca a primeira letra do segmento, então, cervical C, e depois a vértebra sempre relacionada, crânio caudal, ou seja, sempre de cima para baixo. Que vértebra ela é, ou seja, como é que ela está posicionada, então, no segmento de cima para baixo. Então, se é C1, Atlas, C2, Axis. E na torácica, a mesma coisa. T ou D, maiúsculo, 1, 2, 3, 4, 5, até 12. Até T12. Depois, a gente vai ter mais cinco vértebras lombares. Então, lombar L, maiúsculo, 1, 2, 3, 4, 5. E depois, a gente vai ter, então, cinco vértebras sacrais e quatro vértebras coccygeas. Aí entra alguma confusão, que algumas pessoas falam. Felipe, mas a gente tem um número de vértebras e um número de ossos, né? Então, quantas vértebras a gente tem? Então, a gente tem sete vértebras cervicais, mais doze vértebras torácicas, aí já dá 19, mais cinco vértebras lombares, então, 24, mais cinco vértebras sacrais, 29, mais quatro vértebras coccygeas, 33. Então, 33 é o número de vértebras. Por que é importante ressaltar isso? Porque se cai numa prova, se cai num concurso, isso é uma pergunta que não tem muita função, tá? Pra gente, em relação à parte de funcionalidade, mas é mais pergunta relacionada a concurso, essas coisas que são decorebas, tá? Quando a gente fala de número de ossos, da origem desses ossos, então, é porque depois eles se calcificam, tá? Da origem das vértebras, depois elas se calcificam e formam um osso, que é o sacro, um osso, que é o cóccix. Mas a gente tem, então, 33 vértebras. Só que, quando a gente fala de número de ossos, a gente conta, né, o sacro como se fosse um osso, o cóccix como se fosse um osso. Então, a gente vai ter as nossas 24 vértebras móveis, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, mais o sacro, 25, mais o cóccix, 26. Então, quando a gente fala quantas vértebras a gente tem na coluna vertebral? 33. Quantos ossos a gente tem na coluna vertebral? 26. Tá? Então, são 26 ossos, 33 vértebras. Bem diferente, tá? Por que a gente fala isso? Porque a gente tem segmentos na coluna que são segmentos móveis e a gente vai ter segmentos na coluna que são segmentos fixos. Felipe, segmentos fixos significa que não vai ter movimento nenhum. Pera lá. O que significa que é um segmento fixo? Segmento fixo, então, são aqueles segmentos, então, formados por vértebras calcificadas. Tá? Ou seja, a gente tem uma artrodese natural lá, as vértebras são calcificadas e a gente conta aquilo como se fosse um osso único. Exemplo, sacro e cóccix. Então, o que acontece? Apesar de eu ter cinco vértebras sacrais, não existe movimento entre as minhas vértebras sacrais. Mas não significa que o sacro seja imóvel. O sacro se movimenta. O sacro se movimenta em relação ao lombar, lombossacral. O sacro se movimenta em relação aos ilíacos, articulação sacroilíaca. Então, a gente tem movimentos de nutação e contranutação, movimentos de rotação do sacro. Mas esses movimentos do sacro, mesmo que pequenos, eles são do sacro em relação ao ilíaco, do sacro em relação ao lombar. Mas eu não tenho, por exemplo, movimento de L1 em relação ao L2, L2 em relação ao L3, L3 em relação ao L4, como acontece nos outros segmentos. No segmento cervical, no segmento torácico, no segmento lombar. A mesma coisa se aplica ao cóccix. Só que, além de tudo, o cóccix vai contar como um segmento, então, constituído por quatro vértebras atrofiadas. Atrofiadas porque não tem nenhuma função específica biomecânica. Então, eles atrofiam. Atrofia por quê? Não tem forame vertebral, não tem passagem medula espinhal, não tem relação com os nervos, com os nervos espinhais. Não vai ter processo espinhoso, não tem processo transverso. Então, ele é todo calcificadinho, todo atrofiado. Em algumas pessoas, apresentam um cóccix, o cóccix maior, outras pessoas vão apresentar o cóccix menor. Então, o cóccix, desculpa se eu falei sacro, o cóccix, ele é representado, então, por quatro vértebras calcificadas e atrofiadas. O sacro, não. O sacro vai ser formado, então, por cinco vértebras calcificadas, não atrofiadas. Ele vai ter a representação dos mesmos acidentes ósseos. Então, vai ter a representação do processo espinhoso, só que lá vai ser chamado espinha sacral. Vai ter a representação dos processos transversos, só que lá vão ser as cristas sacrais. Vai ter a representação do forame vertebral, ponto de passagem da medula espinhal. Só que lá no sacro a gente vai ter o ponto de passagem, então, da nossa caldequina, que é a porção terminal lá da medula espinhal, através do canal sacral. Então, aquilo que era forame vertebral na vértebra lombar vai ser canal sacral lá no nosso sacro. Então, nesse slide aqui a gente pode estar vendo, então, os cinco segmentos. Então, a gente vai ter lá atlas axis C3 a C7, duas vértebras cervicais atípicas, mais cinco vértebras cervicais típicas, lombar, ou torácica, perdão, primeiro, 12 vértebras torácicas, depois lombar, cinco vértebras lombares, depois cinco vértebras sacrais, depois, ali aparecendo só como cóccix, quatro vértebras coxígeas. Agora, quando a gente pensa em funções da coluna vertebral em relação à parte de segmentos, então, aqui a gente já consegue ver todos esses segmentos. Segmento cervical, em cima, segmento torácico, intermediário, segmento lombar. Esses três segmentos biomecanicamente são os mais importantes para a gente na coluna vertebral. Por que cervical, torácico, lombar? Porque biomecanicamente são os segmentos, então, que a gente chama de segmentos móveis. Ou seja, são aqueles movimentos, aqueles segmentos da coluna vertebral onde eu vou apresentar, então, movimento entre as vértebras. Então, quando a gente pensa em biomecânica, a gente pensa também em movimento. e quando eu penso em movimento, quem vai me dar amplitude de movimento na coluna vertebral vai ser cervical, torácico, lombar. Então, o sacro, como a gente já falou, já que ele é um segmento fixo, ele tem mobilidade? Tem. Tem mobilidade em relação ao ilíaco. Então, o que é importante para a gente? A articulação sacro-ilíaca. Então, a gente pode observar aqui, logo abaixo de mim, aqui, está aparecendo o sacro, destacado em verdinho, e a gente percebe, então, que ele se articula com o ilíaco de cada um dos lados e se articula também com a lombar. Então, eu tenho movimento do sacro em relação ao lombar. Eu tenho movimento do sacro em relação ao ilíaco. Então, isso vai dar, então, nos movimentos de flexão sacral, nutação, extensão sacral, contranutação. Já todos os outros movimentos, que são os movimentos mais importantes da coluna, flexão, extensão, as rotações da coluna vertebral como um todo, tá? E as inclinações, inclinação para a direita e inclinação para a esquerda. Acontece, então, nos segmentos móveis, cervical, torácica e lombar. E lá embaixo, então, está aparecendo, opa, aqui do outro lado, está aparecendo para vocês, então, o nosso cóccix, tá? Que é formado, então, por quatro vértulas coxígeas fundidas, tá? Então, cada um desses segmentos, então, ele vai ter algumas características, tá? Eles vão possuir características específicas. Então, quando a gente está estudando, a gente tem características específicas de vértebras atípicas, né? Então, atlas e axis são as nossas vértebras atípicas e a gente tem também as características específicas por segmento. Então, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, Felipe, eu fui lá estudar, por exemplo, num livro de anatomia e eu percebi que eu tenho características específicas das cervicais. Quais são as características específicas das cervicais? Cervical tem processo espinhoso, curto e bifurcado, cervical tem faceta articular mais horizontalizada, beleza? Mas, o que é mais importante? A característica mais específica, tá? Mais importante das vértebras cervicais se chama forame transverso, tá? Então, lembra sempre disso. Qual é a característica específica da coluna cervical, dos ossos ou das vértebras que formam a coluna cervical? Presença de forame transverso. Isso significa que só vértebra cervical possui forame transverso e todas as vértebras cervicais possuem forame transverso. A gente vai ver daqui a pouquinho. Forame transverso é o ponto de passagem da nossa artéria vertebral, que é uma derivação, então, ascendente da nossa vértebra subclávia, da nossa artéria subclávia, perdão, tá? Então, ela vai ser o ponto de passagem da nossa artéria vertebral, que é uma derivação, então, da nossa artéria subclávia. Então, quando a subclávia sai para cada um dos lados, logo na base da artéria subclávia saem duas artérias, uma de cada lado, que são chamadas de artérias vertebrais. Essas artérias vertebrais, então, elas entram no forame transverso normalmente de C6, nem é de C7, mas C7 tem o forame transverso, tá? Então, entram no forame transverso de C6 e sobem, tá? Se, Felipe, mas pode entrar no forame transverso de C7? Pode. Pode entrar no forame transverso de C5? Pode. Então, existem nossas variações anatômicas. Tá? Então, ele vai subir C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1. Depois, essas artérias vertebrais, que são artérias extremamente importantes, tá? Porque elas vão compor lá e se unir para formar a artéria basilar, que vai dar origem, então, ao nosso polígono de Willis. Tá? Elas vão entrar na base do crânio através do forame magno, tá? Depois que passe, então, pelo forame transverso do Atlas, vão entrar, elas vão convergir, então, formar a artéria basilar, então, elas vão entrar pelo forame magno, formam a artéria basilar e na base do crânio, então, vão dar origem ao polígono de Willis, quando a gente estuda em não vascularização encefálica, são as artérias, então, que vão estar irrigando o nosso encéfalo junto com outras artérias, junto com as artérias, com a artéria carótida, com a artéria carótida interna, que vai dar origem à artéria cerebral média e essa artéria cerebral carótida interna que entra no meio do polígono, então, dando origem, então, à artéria cerebral média vai compor, então, essa nossa irrigação encefálica. Então, a gente fala que a irrigação encefálica ela é dada, né? Pelas artérias vertebrais de cada um dos lados que vão formar a basilar e depois pelas artérias carótidas internas, que são derivação, então, da artéria carótida comum. A carótida externa vai irrigar as regiões externas da cabeça e os órgãos externos, a musculatura e todos os órgãos externos, como o olho, por exemplo, e depois a carótida interna entra. Por que a gente está falando isso? Só para lembrar vocês desse acidente de ósseo que ele é extremamente importante, tá? Forame transverso, ponto de passagem da artéria vertebral, das artérias vertebrais de cada um dos lados. Pio mecanicamente, Felipe, ou clinicamente, qual é a relevância disso? A relevância disso é que se eu tenho um ponto de passagem específico de uma artéria que riga o encéfalo, e se eu tenho uma região de muita mobilidade, principalmente nos meus movimentos de rotação, eu tenho que ter uma certa flexibilidade dessa artéria, então, para permitir essa mobilidade, que essa artéria está passando pelos foros transversos de todas as vértebras. tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes as pessoas me perguntam, Felipe, sobre manipulação cervical, sobre mobilização cervical, quais são os riscos, por que a gente tem medo, então, muito medo de mexer no pescoço? Só por causa da medula? Não, é claro que a medula sempre, quanto mais superior, mais informação a gente vai ter, então, se eu tiver uma lesão medular cervical, as minhas sequelas são muito maiores do que eu ter uma lesão cervical na torácica, uma lesão medular, perdão, na torácica ou na lombar, beleza? Mas a gente vai ter sequela do mesmo jeito, só que na cervical, além da medula, a gente tem um ponto de passagem na nossa artéria, então, às vezes, movimentos, o problema com movimentação, de manipulação cervical, tudo não está muito relacionado com a medula, porque dificilmente a pessoa vai ter, vai fazer uma manobra que vai fazer uma lesão medular, tem que ter que ser uma manobra muito grosseira, a ponto de fazer fratura. Agora, lesão de artéria, principalmente se a pessoa já tiver uma tendência, uma aterosclerose, uma perda dessa elasticidade, ela pode, então, fazer uma manobra mesmo essa artéria e, consequentemente, diminuir o fluxo sanguíneo encefálico. Não vai gerar, não vai chegar a causar uma isquemia, porque o polígono, ele gera uma compensação. Quando a gente fala do polígono de Willis, então, a gente fala de um conjunto de artérias que se desemboca, então, as duas vertebrais formam a base lá, depois as duas carótidas internas formam as duas cerebrais médias e elas compõem, então, esse polígono como se fosse uma caixa d'água, então, recebendo de tudo quanto é lado para depois distribuir. Então, se eu tiver uma diminuição do fluxo de uma artéria vertebral, não vai comprometer lá em cima. Tanto, não vai chegar a comprometer a ponto de gerar uma isquemia, mas pode gerar, então, uma diminuição desse oxigênio. A gente sabe que o nosso sistema nervoso, nossas células nervosas são extremamente dependentes de oxigênio. Então, eu preciso que esse oxigênio chegue o tempo todo e chegue com qualidade nesse sistema. Então, qualquer interrupção já pode causar, então, tontura, vertigem, náusea, dor de cabeça e um mal-estar de forma geral. E outra coisa que pode acontecer, chama dissecção arterial. Nessa dissecção arterial, então, é como se eu tivesse um descolamento da parede interna, então, dessa minha artéria. E qual o problema dessa dissecção arterial, então? É que a dissecção arterial, normalmente vai facilitar a formação de trombo, tá? E no caso, de uma dissecção arterial de vertebral, ela vai favorecer, então, os acidentes vasculares encefálicos. Do mesmo jeito que uma dissecção arterial, quando a gente fala, então, de coronária, a gente favorece, então, uma tendência, então, de fazer infarto agudo do miocárdio por tromboembolismo, tá? Então, isso aí é importante a gente estar lembrando. Quando a gente fala, então, voltando aqui, quando a gente fala da torácica, a gente tem que lembrar, então, cervical, né? Felipe, qual a característica específica das cervicais? Presença de forame transverso. Qual a característica específica das torácicas? Eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho 12 vértebras torácicas, eu tenho 12 pares de costelas, não é à toa. Cada costela se articula posteriormente com uma vértebra torácica, tá? Então, na região posterior das vértebras torácicas, a gente tem um acidente, na verdade, na região posterior do corpo, ali, junto com o pedículo, a gente tem um acidente ósseo que é chamado de fóvia costal. Fóvia costal é o ponto de articulação, então, das costelas com as vértebras, articulação costo-vertebral, tá? Então, essa articulação costo-vertebral só tem em vértebra torácica. Então, se eu pego uma vértebra de uma caixa lá no anatômico, onde, às vezes, a gente vai estudar no anatômico, a gente pega uma caixa com centenas de vértebras, sei lá, com várias vértebras. Felipe, como é que eu sei se essa vértebra aqui é cervical, torácica, lombar? Eu posso não saber se ela é uma torácica T5 ou T6, mas eu sei que ela é torácica. Por quê? Porque se tem fóvia costal, é torácica. E as vértebras torácicas mais superiores, principalmente, então, de T1 até T10, elas têm duas fóbeas, que são fóvia costal, tá? Ou seja, a saída é a parte mais posterior então do corpo junto com o pedículo e depois ela vai ter a fóvia costal transversa, porque ela vai formar um arco posterior para se projetar anteriormente, tá? Então, de T1 até T10, a gente tem fóvia costal e fóvia costal transversa. T11 e T12, tá? Se articulam com as costelas que são chamadas de costelas flutuantes. Então, a gente só vai encontrar presença de fóvia costal, não de fóvia costal transversa. E é claro que se eu estou falando de T11 e T12, elas já estão mais próximas então da lombar. Então, elas já são vétabas mais parecidas com as vétabas lombais, que são vétabas de transição. Felipe, como que eu diferencio o lombar? Se não tem forame transverso, não é cervical. Se não tem fóvia costal, não é torácica. Só pode ser vétabra lombar. Até porque vétabra lombar então, elas são soltinhas, ou seja, elas são móveis. Então, quando a gente está estudando só o sistema esqueletico, eu estudo de uma em uma, de L1, L2, L3, L4, L5. E o sacro, que seria mais parecido porque é mais próximo ali, ele é todo calcificado. Então, a gente vai ter S1, S2, S3, S4, S5. E a gente estuda funcionalmente, principalmente por causa dos forames sacrais, que são os pontos de saída dos nossos nervos, do nosso plexo lombossacral, região anterior e região posterior. Então, a gente vai ter os forames sacrais ventrais e dorsais. Mas a gente não tem como confundir sacro com lombar, nem cóccix com nada. Então, o que é importante? Com dois acidentes ósseos, vocês matam. Com forame transverso, cervical, fovea costal, torácica, não tem nenhum dos dois. Lombar, sacro, completamente diferente, porque ele é todo calcificado. E o cóccix, a porção atrofiada lá, mais distal, então, mais inferior, então, do sacro.